Fala amigo prendedor individual, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o valor das guias do ano de 2023, das guias do MEI no ano de 2023, tá? Teve algumas alterações pessoais por conta do salário, né? Então sabemos que o MEI, como que ele funciona? De acordo com o aumento do salário, o MEI também acompanha, as taxas acompanham. Por quê? Dentro do MEI a gente paga uma porcentagem do INSS e esse INSS ele é 5% do salário mínimo. Eu vou entrar aqui na tela do meu computador e vou mostrar pra vocês aqui o MEI que ele paga o INSS, ele paga o ICMS, ele paga o ISS, que engloba todos os casos aí. Se você é um prestador de serviço ou se você revende, ele engloba aqui também. Vamos lá. Então vamos lá, vem comigo aqui pessoal. Já que na tela do meu computador, eu vou calcular aqui o MEI desse cliente meu, tá? Eu já digitei o CNPJ dele, já digitei aqueles caracteres, já tô aqui na emissão de guias. Então eu venho aqui em 2023 e vou em OK. Aqui pessoal, já tá saindo a guia dele, já tá atualizada agora pra dia 22 do 2, ó. A guia dele é de 71 e 10. Eu vou explicar pra vocês por que 71 e 10. Vamos lá, vamos explicar aqui na íntegra. Por que esse 71 e 10, Lázaro? Ah, pra quem não é inscrito no canal, aqui tem um botãozinho de se inscreva, se inscreva no canal, ativa esse sininho aí pessoal. A gente tá sempre passando conteúdo aqui pra MEI, pra microempresa. Então isso é muito importante pra você ficar atualizado aí do mundo do empreendedorismo. Afinal, você é um empresário. Então vamos lá pessoal, aqui olha, o valor do INSS é 5% do salário mínimo. Então o salário mínimo que a gente tá agora é 1.302 vezes 5%, 65 e 10. Esse cliente meu aqui, ele revende produto. Então ele paga, ele tem uma inscrição estadual, então ele paga 1 real pro estado, tá? E ele também presta serviço de manutenção. Então ele paga aí 5 reais, mais 5 reais. Então totalizando 71 e 10. Mas se você, se a sua empresa só presta serviço, né? Então se só presta serviço é os 65 e 10, mais os 5 reais, que é os 70 reais e 10 centavos. Se você tem uma empresa que só revende, então é 65 mais 1 real, 66 e 10. Então você tem que observar o que você faz. Se presta serviço ou revende produto, ou é igual esse cliente meu aqui, que ele vende produto e presta serviço também. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Foi jogo rápido, né? Então deixa aqui no seu comentário, compartilha esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, até mais.